Vou atender, vou atender, vou atender, não quero ir pra lá não Meu Deus, como você sabe meu nome? Como, como, como? Você gostou do meu presente? Como você me achou? Eu vim te observando a vida toda Esperando Seu pai não é quem você pensava Ai meu Deus Siga a música Encontre a Ludcarter Veja o que ele fez com ela Veja quem ele realmente era O que vou encontrar? Se você não olhar, nunca vai saber Ai que coceira me deu agora Encontre a Ludcarter Veja você mesma Quem é não sei quem, Carter? E agora? Pra onde é que eu vou? Será que eu posso entrar lá? É de lá que tá vindo a música, né? Ok Ok Vamos Vamos ver aqui primeiro Abre, abre, abre É uma cartinha Dear Mr. and Mr. Jones From office Blá, blá, blá Eu não sei ler em inglês, senhora Lê pra mim Vixe, tem muita coisa ainda Eu não vou ler tudo, não Eu não sei nem o que Tava falando da outra parte Nossa, tem gavetas Abre a gaveta Lê direito, bicha Eu não sei ler em inglês, não O que é que tá escrito? Co-o-o-ler Cau-ler Cau-ler Cau-ker On-way Si-re-zig-biri-biri-biri-biri-ba Eu vou escrever Ah Pera, pera, pera Cadê? Risca, risca Nossa, gente É muito ruim no padzinho Charion Charion 50 Voite Eu não sei o que tá escrito, não Aí Nossa, quanto eu vou ter que ficar riscando Já risquei Já risquei Tá bom Guarda, 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 guarda Tá, vamos nessa outra gaveta aqui agora Abre a gaveta Uma chave My God Érica Exploradora Quero ver o rádio agora, senhora Tô com medo da música Essa menina tem cara de choro, né? É Eu não consigo fazer nada Ah, vou desligar Liguei Tá, agora o último que sobrou A cara de choro dela me dá aflição Às vezes o jogo nem é de terror Mas a cara de choro do personagem A gente pensa que vai acontecer alguma coisa Parece eu quando acordo muito cedo Tá, vamos lá Tinha uns papel aqui Carter A Lloyd É esse cara aqui Carter Quero ver Isso, isso, isso Que era o que tava escrito lá, não era? Carter, a Lloyd Que a pessoa no telefone me falou Não lembro Ai, é minha mamãezinha Tá, ela foi admitida Minha mamãezinha Mais coisa Ah, gente, essa música Tem alguém chegando Ai, meu Deus Se esconde em algum lugar Se esconde Virgem Homem na recepção Ah, eu podia ter me escondido, né? Obrigada, senhor Me ajudou Só posso pedir desculpas Estamos um pouco nervosos aqui Sargento Blake Eu sou Rosa Ballard Imagino que já conheça O inspetor-chefe Senhor, essa é a Erica Mason É uma pena nos conhecermos Em um momento como esse Esse cara é um artista famoso, não é? Quer uma água, alguma coisa Pra te acalmar? Não, obrigada Tudo bem Eu agradeço Pelo que estão fazendo Anda Te mostro onde fica Imagino que não se lembre de mim Eu trabalhava com seu pai Eu cuidava de você Quando era pequena Desculpa Sinto muito Já Já faz muito tempo Tudo bem Eu era Mais bonita Naquela época Oxi Você é bonita ainda, senhora Enfim Esse é o quarto Talvez Talvez você reconheça O senhor Steinbeck Gerente noturno Estará lá embaixo Caso precise de algo Nossa, não quero mais Falar com ele Nunca mais Tá, vamos ver Ai, outra lembrança Era o escritório Do meu papaizinho Provavelmente Nossa, que foto bonita Da minha mamãezinha Para que tenha mais pistas Abre, 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 abre Ah tá Baixo Abre, senhora Dá pra levantar esse? Não Eu tenho que levantar O que ela quer, né Não posso explorar tudo É isso Ah tá, é pro outro lado É pro outro lado Colocar o CDzinho Pra ouvir Quer dizer, CD não, né Disco Ai meu Deus Ela vai ficar com saudades O que é que foi? Érica Meu Deus Sou eu Quer dizer Não sou eu É a Érica Escreveu no transferidor Olha Presente! Como é que abre? Nossa, uma bonequinha Esse jogo tem quantas horas? Não faço ideia Ai meu Deus Ela tá presa Abre Vira, senhora Daí Oh Meu Deus Eu tenho medo de boneca, gente Veja o braço dela Ai, tem uma marquinha Igual o meu É igualzinho a você Ai meu Deus Eu quero olhar pra cara dela De novo Eu quero tentar Lembrar da cara dela Eu nunca consigo Olhar pra cara dela Ai, tô com dor Na barriga Tô com dor na barriga Não Ixi, a porta tava aberta Acho que eu tô com dor de barriga Sim Deixa eu me olhar no espelho Tô bonita? Ai, eu levei um murro na barriga Eita preula Tô com dor na barriga 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 Tô com dor na barriga